A senhora Delman Zevedo Filho, psiquiatra, e ele estava me contando uma coisa interessante, que eu acho que nós não falamos até então, que é a situação de muitas crianças que estão aterrorizadas com o Lázaro. Mesmo aqui em Goiânia, as crianças acham que o Lázaro vai aparecer aqui ou na região lá onde ele supostamente está, a gente mostra diariamente pessoas aterrorizadas. Doutor, muito boa noite para o senhor. Boa noite. Tem razão para esse temor todo? Como é que as pessoas têm que avaliar essa situação? Quando se divulga muito essa história do Lázaro, se cria uma ideia que o Lázaro atinge um patamar além de um ser humano comum, como se ele tivesse algum poder sobrenatural, uma força sobrenatural. Isso gera mais medo, mais pânico nas pessoas. Então tem muitas crianças, e não só crianças, meu pai mesmo, que é psiquiatra, quando eu dei entrevista mais cedo na hora do almoço, ele me ligou e falou assim, não, agora eu que estou preocupado desse Lázaro vir atrás de você. Ou seja, a gente cria uma imagem, uma ideia de uma pessoa que não é do jeito que ela é. Ela não é tão perigosa assim, a ponto de... Ela não vai sair de um lugar, se materializar em outro lugar na porta da nossa casa e fazer alguma coisa com a gente. O Lázaro tem um transtorno de personalidade, ele é um psicopata, ele não tem empatia, ele não tem sentimento de pena, de remorso pelas pessoas, ele sente prazer em fazer as maldades que faz. Então assim, é um grau até mais... é um grau mais... mais intenso, mais forte de transtorno de personalidade. É um psicopata, que eu até brinquei mais cedo, é um hardcore, um psicopata hardcore. Mas ele também está amedrontado, ele também está fugindo, ele está achando aquilo, de certa forma, um pouco divertido, porque essa adrenalina o psicopata gosta e ele deve gostar muito disso. Mas ele não vai sair de lá e fugir e vir aqui pra Goiânia ou pra outras cidades fazer as pessoas de refém porque ele quer. A não ser que tivesse um objetivo, que é proteger a sua própria vida. E outra, ele não é bobo, ele é inteligente. Ele sabe que, por exemplo, nas casas rurais que ele invadiu e que a pessoa recebeu ele com bala, ele não vai mais lá, ele sabe que é perigoso pra ele. Não estou querendo defender que as pessoas têm que estar armadas ou não. Só pra dizer que ele não vai sair... Ele tem noção. Ele tem noção, ele não vai correr o perigo de vir pra cidade e correr o risco de ser pego. Doutor, agora um outro ponto interessante, né? Muitas pessoas acham que é possível recuperar uma pessoa desse jeito, né? E às vezes a gente vai ser até um pouco taxativo em dizer que não tem recuperação, mas essa é a verdade, né? Analisando aí pelo lado do senhor como psiquiatra. Então, o transtorno de personalidade que ele tem, a gente chama de transtorno de personalidade dissocial, que é o psicopata, só já nasce desse jeito. É uma característica da personalidade. É como se você... Não levem assim ao pé da letra, não estou querendo falar mal, comparar o ser humano com o animal, mas é como, tipo assim, se você nascesse uma ninhada de cachorrinhos, você vai escolher um pra você. Aí a pessoa, que é a dona dos cachorros, fala assim, ó, esse aqui é bonzinho, aquele ali é da índole ruim. Você sabe que aquele da índole ruim, ele vai ser ruim, não importa o que você faça. Você pode até cuidar dele, ele consegue controlar um pouquinho a ira que ele tem, mas ele vai ser da índole ruim sempre. Assim é o Lázaro. Não existe tratamento, não é uma doença como, por exemplo, uma esquizofrenia. Se o Lázaro tivesse, por exemplo, uma esquizofrenia, a mente dele ia ser o seguinte. Como eu falei mais cedo, ele ia imaginar, vamos supor, que o mundo inteiro estava sendo tomado, todas as pessoas estavam sendo dominadas pelo demônio. O demônio baixou no corpo de todas as pessoas. E ele baixou nele o espírito de Jesus Cristo, ou de Joana Dark, sei lá. E aí ele tem como obrigação eliminar todas as pessoas que ele quer salvar a humanidade. Não é o caso dele. Não é o caso dele, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que o que ele está fazendo é errado, mas ele não se importa. Para ele é errado, mas assim, ele gosta, ele não se sente mal. Então é tranquilo para ele fazer aquilo. Tá certo, doutor. Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas muito obrigada pela participação. E aí, Fred, fica aí essa observação, né? Ou seja, para o Lázaro, então, a gente não tem prisão perpétua aqui, mas mais cedo falando, aqui com o psiquiatra, seria essa a solução. Porque, como ele mesmo falou, não tem remédio. E outra coisa também, né? Eu até perguntei um fato interessante, que só para complementar a participação, que por que, então, que em determinado momento ele se passa aí por um bom moço, com família, trabalhando, né? Não é, doutor? Estava me explicando aqui que isso é mais uma espécie de preparo para logo na frente agir novamente. Ou seja, realmente é uma pessoa muito difícil de se entender e de manter atrás das grades. Tchau, tchau.